Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma correção do QIS. Eu sou o professor Marcão e o que você vai aprender nessa correção é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que aprendem raciocínio lógico para passar no concurso. Então, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e pra cima deles. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. Juntos. Repete aí. Não vou soltar da sua mão. Juntos. Estou segurando na sua mão. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família. Somos todos MPP. Vamos lá. Aviso aos marinheiros de primeira viagem. Quer ficar por dentro de toda a nossa programação? Siga-nos nas nossas redes sociais. Quer ficar por dentro? Siga-nos nas nossas redes sociais. E você, que está se preparando para o TJ, né? Saiu o edital. E, cara, esse assunto será um tema acerteiro na sua prova. Então, fique ligado aí na correção, porque esse tema, né? Esse assunto vai cair na sua prova. E, no final, a oportunidade. Você que tem dificuldades, né? Com raciocínio lógico, com matemática, principalmente na Banca Bunesc, no final da correção, a gente vai trocar uma ideia. Eu vou falar do nosso curso. Tá? Falar um pouquinho do nosso curso pra você. Tá? Nos tornamos uma referência nesse concurso. Já aprovamos vários alunos e eu quero que você seja o próximo. Beleza? Então, vamos lá? Vamos começar aqui a nossa correção. Olha aí. Se liga na parada. Primeira coisa que a gente vai fazer no probleminha é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica, você já sabe o assunto. Você já sabe o assunto da questão e você já sabe o que o probleminha está pedindo. Ou seja, você já começa ali a dar os primeiros passos. Você já começa a interpretar a questão. Então, vamos lá. Considere as afirmações. Vamos lá. A primeira. Se Lucas está trabalhando, então Cláudio está descansando. A segunda. Douglas está na escola ou Isabel está na feira. Miguel está no supermercado e Cláudio não está descansando. Sabendo-se que as afirmações acima são verdadeiras, desse modo é correto concluir. Então, de cara, eu já sei que é um probleminha de lógica de argumentação. Como é que eu sei que o problema é de lógica de argumentação? Pelo estilo, pela cara, pelo perfil da questão. Todo probleminha de lógica de argumentação, ele tem uma cara, ele tem um perfil. Qual é o perfil dos probleminhas de lógica de argumentação? É sempre assim. Ele vai te dar uma sequência de afirmações e no final, ele vai pedir um resultado. Ele vai pedir um resultado. E o nome desse resultado é o quê? Qual o nomezinho desse resultado? É a conclusão. Então, o que ele vai te perguntar no final? O que eu posso inferir dessas afirmações? Quais as conclusões que eu posso chegar, que eu posso tirar dessas afirmações? Por isso que no final tem sempre uma partícula conclusiva. ó, é correto concluir, logo, portanto, sendo assim. Então, resumindo, todo probleminha de lógica de argumentação tem um perfil, tem uma cara. E é sempre desse jeito. Uma sequência de afirmações e no final ele pede a conclusão, ele pede o resultado. Quais as conclusões que eu posso tirar dessas afirmações aí? A ideia é sempre essa. O que eu posso inferir disso? Legal? Agora, vamos lá. Como é que eu vou resolver? Aí entra o método MPP. Tá? Aí entra o método MPP. Vamos lá. Vamos lá. Como é que você vai resolver esse tipo de probleminha? Você vai resolver em três passos. Tá? Anota aí. Estou te dando uma mini aula, hein? Primeiro passo. Primeiro passo. Vamos lá. Primeiro passo. Você vai colocar, né? Você vai considerar, melhor dizendo, que todas as afirmações são verdadeiras. Então, primeiro passo. Tudo verdadeiro. Eu vou considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Legal? Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com E. Pô, já identifiquei. É a terceira. Tá aqui, ó. É a terceira afirmação. É uma proposição composta com E. Então, eu já vou sinalizar aqui, ó. Eu já encontrei. Tá aqui, ó. Encontrou? Beleza. Qual é o terceiro e último passo? A partir dessa proposição composta com E, eu vou aplicar ali o efeito dominó, o efeito cascata. A partir dessa afirmação, eu vou encontrar as outras, né? Eu vou encontrando as outras num efeito cascata, num efeito dominó. Beleza? Vamos lá. Se liga na parada. Olha o que vai acontecer. Já sinalizei aqui a frase, né? É a terceira. O que que tá dizendo aqui essa proposição? Miguel está no supermercado e Cláudio não está descansando. Sabemos que essa afirmação é verdadeira. Só que é uma proposição composta com E. Qual é o único no caso? Qual é o único caso no E que dá verdadeiro? É quando tudo é verdadeiro. Então, Miguel está no supermercado. É verdadeiro. E Cláudio não está descansando. É verdadeiro. Aí, dessa terceira frase, dessa terceira afirmação, eu vou para a primeira. porque, na primeira, é Cláudio está descansando. Então, vamos lá. Quero a sua participação. Cláudio não está descansando. Ó. É verdadeiro. Qual seria o valor lógico de Cláudio está descansando? Pensa aí. Cláudio não está descansando. É verdadeiro. Qual é o valor lógico de Cláudio está descansando? Pô, Marcão. Cláudio está descansando? É o contrário. Pô, se Cláudio não está, é verdadeiro. Cláudio está só pode ser o quê? Falso. É o contrário. Não é isso? Se Cláudio não está, é verdadeiro. Cláudio está só pode ser falso. Por quê? É o contrário. Só que, agora, é o C, então. É o C, então, que está na parada. Para dar verdadeiro no C, então, para dar verdadeiro no C, então, não pode aparecer V com F. Em outras palavras, não pode aparecer a Vera Ficha. Então, se a segunda parte é falsa, para não aparecer a Vera Ficha, a primeira parte tem que ser falsa. Só que, ficou faltando aqui a segunda afirmação. Temos que analisar a segunda afirmação. Só que, pelo que ele está dando no argumento, essa segunda afirmação, ela é inconclusiva. Douglas está na escola ou Isabel está na feira é inconclusivo. Por quê? No ou, para dar verdade, existem três casos. Se você olhar na tabela verdade no ou, existem três casos que dá verdadeiro. Então, Douglas está na escola e Isabel está na feira é inconclusivo. Por quê? Porque existem três casos na tabela verdade que dá verdadeiro. Então, não tem como eu inferir nada sobre o Douglas e não tem como eu inferir nada sobre a Isabel. É inconclusivo. Por quê? Estou repetindo para você. A luz chegou, cara. Esse é o método que vai te aprovar. Por quê? Porque na tabela verdade do ou, tem três casos que dá verdadeiro. Então, não tem como eu inferir. gerou dúvida. Se tem mais de um caso, é duvidoso. Então, não tem como eu inferir nada sobre o Douglas e não tem como eu inferir nada sobre a Isabel. Beleza? Feito a análise, olha que bonito. Vamos lá nas opções. Lucas não está trabalhando. Bom, Lucas está trabalhando é falso. Então, Lucas não está trabalhando é o contrário. Então, Lucas não está trabalhando só pode ser verdadeiro. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra A. Legal? Tio Marcos, analisa as outras para mim? Com certeza. Vamos lá. Isabel não está na feira. Inconclusivo. Lembra? Isabel e Douglas são inconclusivos. Não tem como inferir nada sobre eles. Miguel não está no supermercado. Ó, Miguel está. Verdadeiro. Então, Miguel não está só pode ser falso. Letra D. Douglas está na escola. Não vou nem olhar isso daqui, ó. É inconclusivo. Cláudio está descansando. Cláudio está descansando. Está aqui, ó. É falso. Então, ratificando, a única verdadeira é a letra A, B, aprovado no TJ São Paulo. Gostaram da explicação? Se você gostou, se você realmente gostou, se essa correção foi importante para você, cara, deixa um comentário aí quando acabar o vídeo. Dá essa moral, deixa um comentário aí de como essa questão, de como essa correção te ajudou, como é que ela abriu tua mente. Deixa aí, que isso é muito importante para a gente. E, claro, deixa aí também o seu likezinho. Legal? Agora não vá embora, porque chegou a hora da oportunidade. Você que já estuda há algum tempo para o TJ São Paulo, sabe que o maior entrave é a matemática e o raciocínio lógico. Bom, nesse concurso, são dez questões de raciocínio lógico, são dez questões de raciocínio lógico e seis questões de matemática. Então, com certeza, esses dois assuntos, cara, vão ditar aí, vão direcionar, melhor dizendo, qual vai ser a sua situação, qual vai ser a sua posição no concurso. Realmente, matemática e raciocínio lógico, cara, é o que vai te levar aí ao topo, a aprovação. Esse concurso, a média é muito alta e a diferença está exatamente aí, na matemática e no raciocínio lógico. Resumindo, quer aprender a interpretar e resolver matemática e raciocínio lógico de uma forma rápida e simples, com um método que vem aprovando milhares e milhares de pessoas? Cara, está aqui o nosso curso para o TJ São Paulo. Se você ficou interessado, se você quer ter informações sobre valores, enfim, tudo que nós oferecemos, entre em contato com o Júnior. Ele está colocando aí o link no chat, o número do WhatsApp dele e o link. Aí você manda a mensagenzinha para ele. Olha, eu quero TJ São Paulo. Manda essa mensagenzinha para ele. Eu quero TJ São Paulo. Eu vou colocar até o número dele aqui. 021-9702-99443. Manda uma mensagenzinha para ele aí, para o Júnior. Beleza? Eu quero... Ah, Marcão, não vou fazer TJ. Beleza? Eu quero PM. Eu quero Banco do Brasil. Eu quero Bombeiro. Enfim, manda aí a mensagem que ele rapidamente vai te ajudar e vai te indicar o curso que vai atender aí a sua necessidade. E hoje, à noite, é o grande dia. Agora eu vou te fazer um convite. Agora eu vou te fazer um convite. Beleza? Aquecimento da Semana da Matemática. Tá legal? Maior evento online de matemática para concursos. Semana que vem vai começar. Vai do dia 9 ao dia 16. Para fazer a inscrição, basta você clicar no link que o Júnior vai colocar para você. E hoje, às 20 horas, faremos uma live. O aquecimento da Semana da Matemática. Qual é o horário, Marcão? 20 horas. Então, hoje, às 20 horas, vai rolar o aquecimento da Semana da Matemática. O maior evento online de matemática do Brasil. Onde você vai ter a oportunidade de aprender o método MPP na íntegra. Vai ser uma semana de muita produtividade. Onde vai ser muito nítico a tua evolução com as dicas, com os macetes que nós passamos nessas aulas. Legal? Beleza? Então, tá aí. Falei do TJ. Te fiz um convite. Agora é com você. Legal? Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.